Dados do DataSus apontam que existem mais de 2 milhões de brasileiros com insuficiência cardíaca. São cerca de 240 mil novos casos por ano. A doença compromete a capacidade do coração de bombear o sangue de forma adequada. É o assunto da nossa conversa agora com a cardiologista Luan Vieira, está aqui conosco. Obrigada, doutora Luan. De nada, é um prazer, muito obrigada. Obrigada, Gorete, obrigada. Cidade Verde e obrigado a todo mundo aí que está assistindo. Na verdade, é um assunto muito sério, né? É verdade. A gente precisa tratar. O que provoca a insuficiência cardíaca? Bem, o que é a insuficiência cardíaca? A priori, é a força do coração, a bomba do coração que não está bombeando direito para todos os órgãos. Um. Dois. Quais são as causas? São inúmeras. Desde hipertensão a uma máxima que diz que a hipertensão é o primeiro passo para ter insuficiência cardíaca. Aí vai infarto, né? Doença arterial coronariana, valvulopatia, porque no nosso coração tem quatro válvulas. Se uma delas estiver com defeito, pode se chegar a uma insuficiência cardíaca. Miocarditis, como a gente teve muitos quadros agora, miocarditis pelo vírus da Covid que ainda está circulando, pessoal. Vamos usar máscara e outras causas infecciosas, como por exemplo, doença de chagas, né? Porque antigamente a gente associava muito, não, o coração está grande, é doença de chagas. Não, você pode infartar e pode ter insuficiência cardíaca. E quais os sintomas que servem de alerta? Vamos lá, o sintoma... A própria hipertensão, como a senhora já falou, né? A hipertensão, infelizmente, tem duas coisas que são muito comuns hoje e que são silenciosas, são as inimigas e silenciosas. É a hipertensão de diabetes. Chega a gente no consultório com 3 vezes de glicemia, que é o normal, até 99, e diz assim, doutora, eu estou bem, eu digo só se for para ser internado, né? Porque é muito grave. A pessoa não sente, mas está no quadro muito sério. A grande maioria dos hipertensos diabéticos, e você medicar uma pessoa que não sente nada, é difícil. Quais são os sintomas da insuficiência cardíaca? Cansaço, dispineia, que é a falta de ar. E tem outro tipo de dispineia, que é muito característico, que é dispineia para o que se estica noturno. O paciente, como o coração não é jeta, não bombeia direito, ele fica encharcado. Como é encharcado? Pé, mão, pé, perna inchada, barriga inchada, inclusive derrame pleural. E aí dá aquele cansaço, dá a falta de ar, dá a dinamia, que é a falta de força, a astenia. E quando o abdômen, que tem aquela acite, né? A barriga d'água, encharca e encharca também o fígado, a pessoa nem pode comer. Aí já dá a caquexia da insuficiência cardíaca. Então são sintomas que servem de alérgica, sentir um cansaço, falta de ar com frequência, né? Exato. Ou esses inchaços. E tem uma outra coisa, criança também pode ter, porque criança pode nascer com cardiopatias congênitas, que desenvolve. E hoje a gente vive uma epidemia silenciosa de obesidade. E a obesidade em jovens e crianças está associada à insuficiência cardíaca. E lá vai o nosso ciclo vicioso. A hipertensão e aí no futuro, muito provavelmente, se não cuidar, vai desenvolver a insuficiência cardíaca. Qual que é o tratamento, doutora? O tratamento pode ser desde medicamentos até o pior, que é o transplante cardíaco. Os medicamentos como os IECA. O que é que são IECA? Catopril, Enalapril, essa classe dos Pril, beta-bloqueador, bisoprolol, caverdilol e até o implante de um dispositivo, que é semelhante ao marca-pass. O marca-pass, por exemplo, nas doenças chagás e o outro é a terapia de resincronização. Por quê? Aqui no coração são quatro câmeras, as duas de cima e as duas de baixo. Na insuficiência cardíaca mais grave, elas não têm o mesmo compasso. Então, você sincronizando, ele vai voltar a bater de uma forma sincrônica. E a gente observa, infelizmente, que é uma doença que tem parecido com uma frequência muito maior. Você falou, inclusive, a respeito da relação da própria COVID com isso. E outra coisa, agora, como a gente vive uma vida mais rápida, você come, você não prepara a sua comidinha, né? Você vai no fast food, que tem muito sal, né? Aí, para a insuficiência cardíaca, você tem que diminuir sódio. E quando ela é muito, já está muito descompensada, até a ingesta de líquido. E aí, pode afetar o rim. Então, assim, é tudo bem alinhado. O que você tem que fazer, o que você tem que fazer para se prevenir? É ter uma mudança de estilo de vida, é viver saudável, é comer mais saudável. Não é não comer, é comer saudável. Dieta vem do grego, é tudo que você come. Então, você opta pelas coisas mais saudáveis, mais orgânicas, sem bebida, porque o álcool é tóxico para o coração, né? Ah, vou beber só um pouquinho. Você termina não bebendo, né? Só um pouquinho. Na verdade, é uma receita que serve para todas as enfermidades, né? É verdade. Que é alimentação saudável, atividade física, doutora, seria isso, né? Exatamente, porque, inclusive, quando você já está com quase insuficiência cardíaca, a gente está falando da insuficiência cardíaca, com baixa fração de injeção, porque tem uma que é a fração no baixo tanto. Mas essa, que é a maioria dos casos, você pode fazer um negócio chamado reabilitação cardiopulmonar, que é, não é uma fisioterapia normal, é um exercício com fisioterapeuta, com médico, para melhorar a performance cardíaca. E aí, sim, você voltar a ter uma vida relativamente normal, porque a insuficiência cardíaca é uma doença crônica. Você vai viver com ela, mas nem por isso vai ter que morrer na mesma hora. Você vive com ela eternamente, desde que você siga os passo a passo. Não tem cura, mas tem controle. Isso. Não tem cura, mas tem controle. Exatamente. Agora, ela tem também, a senhora falou, em várias fases, existem vários graus. E isso vai depender exatamente desses fatores de risco? Exatamente. Se você começa com uma falta de ar, não vai para o médico. Tem os fatores de risco, tem a hipertensão, tem uma valvulopatia, tem doença de chaga, e ela vai evoluindo. Um cansaço aos grandes esforços, depois um cansaço aos esforços médicos, depois aos mínimos esforços e depois em repouso. Você está em repouso e já está cansado. Doutora Luan, inclusive a cardiologia, que é um assunto tão importante, que acomete tanta gente, as doenças do coração, na verdade vai ser pauta de um congresso. Sim, o nosso congresso, que vai ser realizado dia 3 a 5. Inclusive, vai ter o doutor Diandro, lá de São Paulo, que vai falar a abertura, que é dia 3 à noite, mais ou menos 19h30, da inteligência artificial, que é uma pauta que está sendo batida em todos os setores, inclusive na medicina. E o módulo de insuficiência cardíaca vai ser sexta-tarde e eu que vou moderar a mesa. E a senhora falou da inteligência artificial, que é o caminho, a gente já vê, inclusive, algumas cirurgias, né? Sim. Sendo realizadas através disso. E, claro, o congresso vai trazer e jogar luz sobre isso também. Eu quero agradecer a sua participação aqui. O prazer foi meu. Muito obrigada, Cidade Verde. Muito obrigada, Goraide. Obrigada, doutora Luana.